Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais uma edição do JCCast, o podcast do JC, o podcast do nosso portal Gesu Carneiro. E a presença deste programa aqui com a gente é de um arquiteto santareno de 33 anos, vencedor recente de um prêmio internacional, Anísio Quincó, aqui de Santarém, educado aqui em Santarém, estudou aqui em Santarém, fez a faculdade fora, mas praticamente toda o seu estudo foi aqui em Santarém e nós convidamos ele para falar dessa premiação, dessa conquista internacional. Bem-vindo, Anísio, e antes de mais nada, parabéns aí pelo prêmio internacional. Obrigado, é uma satisfação estar aqui contigo, que desde o começo da minha carreira está me abrindo portas aí, deixando as pessoas conhecerem um pouco do meu trabalho. A gente sempre foi muito ligado, desde o início, quando estava te formando lá em 2012, eu sempre venho acompanhando a tua carreira, a tua carreira tem sido muito vitoriosa, eu tenho acompanhado, tu chegaste aí para Buenos Aires, fazer uma pós-graduação, né? É, eu estudei em Belém, né, e a gente teve essa oportunidade de conhecer o exterior e eu fui porque eu trouxe algumas coisas aqui, uma coisa muito importante que é o barco na minha vida, que é ela que permeia todas as minhas conquistas e aí eu estudei em Buenos Aires e aí lá tu me convidaste para bater um papo, acho que foi algum quadro do teu blog ainda, né? E a gente está aqui nesse momento, acho que são conquistas assim, né, que vai permeando a minha vida, né? E me fala desse prêmio, qual a importância e eu digo assim, o que que ele te premiou? Cara, eu vou falar de quem organiza o prêmio porque a alma do prêmio é a união dessas duas organizações, né, que é a Saint-Gobain e a Asbé. A Saint-Gobain é uma multinacional francesa que tem várias marcas no país, né, e no exterior também. Por exemplo? A Brasilite, a mais interessante, a Quartzolite, né, que tem a parte de rejunte, de imperialização e tem muitas outras muito importantes, assim, líder de mercado e... É uma empresa francesa. É uma multinacional francesa que está no país aqui com essas marcas que comprou as líderes de mercado em um certo momento e hoje ela comanda essa parte de fibrocimento, né, essas coisas todas. E aí ela se juntou, né, com a Asbé, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Então, a Saint-Gobain querendo premiar práticas de edificações ecoeficientes sustentáveis, se juntou com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura para premiar, né, tem aí quase 20 anos para premiar os melhores, os melhores não, mas os mais relevantes e que se encaixam nessa, nessa, nesse conceito que eles querem premiar, né. Então... Conceito de sustentabilidade. É, de sustentabilidade e que seja também uma mensagem para o futuro, né, e que case com o que a Saint-Gobain e o que a Asbé acredita. A Asbé hoje está no país inteiro praticamente, tá, com regionais e, assim, é, nesses 20 anos de projeto, nessa nona edição, né, que acho que teve anos que não teve aí essa premiação, eles premiaram vários projetos, projetos muito relevantes, é por isso que até eu fico muito desonjado, não acredito até agora, assim, eu vejo, mas... Quantos projetos participaram, mais ou menos? Então, lá na hora que eu soube, né, acho que foram mais de 1.200. 1.200. Entre 1.100 e 1.200, por exemplo. Mas só do Brasil ou do exterior? Brasil e exterior, tanto que teve um vencedor com um projeto que foi em Paris, que foi o Willem, né, que é um projeto, um escritório franco-brasileiro, que é o Trippett com o Stark, o Philip Stark, assim, a gente ganhou junto com o Philip Stark, né, que é um dos maiores arquitetos do mundo. É muito interessante isso aqui, a gente chegar lá na premiação, tem um monte de gente que a gente só via na revista, né, a gente... É muito legal isso, é uma coisa que eu vou levar pra sempre, assim, no coração. E tu achas que o teu projeto, Anísio, ele chamou atenção, ele foi premiado por quê? Qual é, assim, a coisa mais interessante, pros olhos das pessoas, claro, dos jurados, né, que chamou a atenção deles? Gesu, a própria jurada, né, ela deu um depoimento, né, porque na hora aparece, na premiação aparece um jurado falando. E tem até no meu Instagram, se alguém quiser ver depois da gravação aqui, ela... Eu sempre disse na apresentação, e sempre quando eu fiz esse projeto, eu disse que ele não era um prédio, nunca foi um prédio, ele foi sempre uma mensagem, tá, pro mundo. A gente tá aqui na Amazônia vivendo esse momento tenebroso, esses últimos quatro anos tenebrosos, que vão se completar agora, dia 31 de dezembro. E a gente precisa que a arquitetura venha com uma mensagem, com um grande exemplo, tanto pra sociedade quanto pros próprios arquitetos, né. E não é, assim, de se espantar que a gente... Eu até acabei tava lendo ainda agora aqui, ou ouvindo, não sei se foi na Globo Unis ou em algum lugar, que, ah, o governo aí que vai assumir vai radicalizar. Na verdade, não, ele só vai se realinhar às práticas do mundo, sabe. O mundo só vai dar dinheiro pro país que cuidar da sua floresta, entendeu? Então, só vai ter dinheiro de fundo da Amazônia, de qualquer outra coisa, de pagamento por serviços ambientais, por mercado de crédito de carbono, se a gente fizer um projeto, né, se a gente fizer um... viver sobre uma linha de pensamento, né, de ação, que priorize a gente deixar a floresta amazônica em pé. Claro, a gente não pode ser chita, né, a gente tem propriedade que produzem aqui, né, mas também tem que ter a parte de sustentabilidade. E a arquitetura, eu vi uma forma da gente dizer assim pro mundo, a gente tá fazendo uma arquitetura aqui, tipo exportação, né, que está na Amazônia, que é a Amazônia daqui, no pé de identidade, que é tudo nosso e que se alinha ao mundo. É, vamos dar uma olhada no projeto pra te fazer pra gente uma explicação aí. Vamos lá. O Bruno, tá, o nosso produtor, ele vai colocar aí na tela os slides referentes ao projeto aqui. Então, queria que tu falasse aí desse primeiro slide aí, um pouquinho dessa gravura aí. O que é que aparece aí? Bom, esse projeto aqui, assim, é o fruto de uma equipe, tá, que eu sou arquiteto, e no final vai ter o nome de todo mundo aqui, tá, pra prestigiá-los, né? Claro, sim. Porque a arquitetura a gente nunca faz sozinho, é uma grande, é um grande mito isso, que tem aquele arquiteto que vem e produz com uma varinha de condão, mas esse projeto aqui ele é super simples de se fazer, tá, a gente tem que... Ele é todo de madeira, né? Absolutamente de madeira maciça, tá. E manejada, né? É, manejada. Essa madeira aqui, ela é tirada aqui da própria flona do Tapajós, tá, ela é certificada com selo FSC, que é como se fosse um, vamos dizer assim... Um selo? É um selo, alguém atesta, qual em meta atesta a qualidade das coisas? Tem FSC, que é Forest Council, alguma coisa assim, uma sigla, e ela vem e atesta o manejo disso aqui, porque essa madeira aqui, que é tirada na flona, ela é exportada pra Europa, pra vários países do mundo, e tem que ter essa certificação, tá? Então ela vai ser retirada, ela vai ser doada pra comunidade, tá, fazer esse projeto, e a gente já tem garantia que ela tem procedência, tá, que ela foi retirada de maneira correta, e vai ser essa parte que foi desflorestada, ela vai ser reflorestada, e daqui a 30 anos vai ser colocada a floresta de novo, tá? E aqui é um prédio que tem uma telha, que é das mais, assim, razoáveis, né, que tem uma qualidade boa e um preço igual também, muito bom. Então, é, e a gente tem um prédio de madeira e tem essa, a grande característica desse prédio, por isso que o nome dele é paneiro, né, porque no paneiro a gente guarda muitas coisas, né, em relação a, a, vem do artesanato, né, inclusive, isso aqui é do Arapiões, né? Do Arapiões, é. Isso aqui também, eu fui lá com a dona Niette lá, né, pra comprar, o barco também é do Arapiões, que depois a gente vai mostrar aqui, mas isso é uma grande homenagem pras artesãs, né, pros artesãos daqui da região do Vale do Tapajós e Arapiões. E esses brisas, que são esses painéis que protegem do sol e da chuva, né, que ficam na fachada, eles justamente são tirados dessa parte que a gente teve que desflorestar. Então, a gente vai retirar essa floresta daqui e vai transformar esses galhos, essa galhada toda, nesse painel aqui, tá? Que tem uma graf, todo um grafismo, por exemplo, tem esse grafismo aqui que é da seringueira, que é da região lá do Tapajós. Você me lembrou bastante, é. Das palmeiras, dos feixes. Porque esse projeto, originalmente, é pra ser implantado onde? Em que comunidade da Flona? Você falou Flona aí, né? Na Flona. É, na beira do Tapajós. Na beira do Tapajós. Na comunidade de Aguarari. Aguarari, né? Exatamente. Que é um programa de turismo de base comunitária que a gente produz, né, o BNDES patrocina isso aqui a Fundo Perdido, tá? A gente faz esse projeto e o projeto é feito na comunidade e a comunidade é capacitada de, tanto da questão do uso da cozinha, né, como no caso aqui, a parte de trilha, de turismo de base comunitária pra atender o turista que vai lá, né? O turista chega lá, o que ele faz nesse prédio, nesse acampamento, vamos dizer assim? Sim, sim. O que ele vai fazer aí? Bom, isso aqui é mais uma, a gente chama de infraestrutura, né, justamente pra dar suporte pra ele, né, porque hoje, se ele for lá, ele tem a casa das pessoas, né, mas aí talvez as pessoas não tenham a capacidade de atendê-lo assim de uma maneira que ele esteja acostumado em outros destinos, tá? Então, por isso que tem esse programa do Fundo Amazônia, né, de turismo de base comunitária, que pega a comunidade e traz pra um novo patamar de atendimento, tá? Dá um atendimento melhor pro turista, né? Exatamente, transformar mesmo como se fosse uma empresa que está atendendo o cliente, mas sem perder a característica de ribeirinho, de amazônida, tá? Então, não é como você vai num resort e você sabe que tem uma empresa ali, tem funcionários aqui, não, é o próprio amazônida que te traz pra vivência dele, né? Claro, com certo conforto, né, com uma cozinha minimamente construída, limpa, com qualidade, com banheiros limpos, organizados, né? Tá. Vamos lá, outro slide aí, Bruno. Bom. E essa agora? Essa é a parte da frente, de frente pro rio, não é isso? Não, ao contrário, o rio tá lá na frente, né? Ah, o rio tá lá na frente, né? É, porque isso aqui, essa vegetação que tá por trás nesse background, é como se fosse uma restinga, né? Que existe, que o tapajós enche e fica como se fosse uma floresta alagadiça, né? E depois ele, na vazante, vira praia. A gente tá olhando aqui, olhando o tapajós lá no fundo. Mas tem outra imagem que eu acho que talvez a gente dê pra encher. E essa, só voltando um pouquinho aí, Bruno, essa parte, uma passarela, tipo uma passarela isso aqui, né? É, é até melhor mostrar aqui um pouco na maquete, a gente consegue ver aqui. É o seguinte, esse prédio, como ele é de madeira e a madeira tem uma característica importante, é, ou ela tá sempre fora d'água pra ela durar uma vida inteira, ou ela tem que tá sempre submersa. Quando ela tá nessa história de chove no mole, assim, né? De ambiente úmido e outro seco, ela tende a apodrecer mais rápido. Então, o que que eu fiz? Eu subi o prédio, tá? Porque não dá pra ver muito aqui, nessa imagem, quando é vegetação, mas eu subi o prédio por quando o vento passar por baixo, né? Pra tirar todo esse ar carregado de umidade, tá? Então, a gente sobe ele, a gente precisa ter acessibilidade no prédio, tá? Com rampa. E o que significa isso aqui? A licença poética da Amazônia, né? A gente tem um trapiche, né? Como se fosse um barco ancorado num trapiche. Então, a gente tem essa arquitetura que lembra um pouco mesmo a Amazônia, que a gente... Eu sempre falo, né, que a sociedade amazônica é forjada na rede, né? A gente tá dormindo um do lado do outro. Então, a nossa arquitetura muito é baseada no que a gente vê aqui nos rios, do jeito que a gente viaja. Então, ele é um barco ancorado. É basicamente isso, né? Por conta dessa questão técnica mesmo. Certo. Dá pra ver a vegetação um pouco aqui subindo, né? Nos brises, aqui também dá pra ver. O que a gente quis chegar com isso aqui? Isso é a parte interna, né? Interna, né? A gente tem aqui... Dá pra ver até aqui, olha, nessa região, tem uma corda ali, olha, pras pessoas, se quiserem até dormirem, suspensas, tá? Que é também pra proteger o prédio. É como se fosse, tivesse aqui um platô, tá? Que se tivesse flutuando dentro da floresta. Só dando um stop aí, Anísio, eu trouxe um vinho pra aqui, hoje é sexta-feira, nós estamos gravando esse programa aqui, na sexta-feira, aqui à tarde, aqui, com um brinde à vitória, à sua vitória, à sua premiação, e eu trouxe aqui um vinho pra que você tome, eu sei que você é um apreciador de vinho, como morou muito tempo lá em Buenos Aires, né? Fazendo o curso de especialização, eu trouxe um vinho, não chileno, nem um argentino, mas um vinho aqui, um vinho brasileiro, lá aí do Nordeste, né? Do Vale do São Francisco aí, e pra gente brindar, pra gente consagrar a tua premiação. Salud! Continuando a tua explanação. Vamos lá. Então, a gente tem essa parte aqui que a gente olha que a gente tá dentro da floresta. Aí, a gente tem essa questão dos brisas, que apesar de fora parecer que ele tá muito fechado, mas internamente a gente tá muito protegido, tá? Porque a gente tem uma questão na arquitetura, que a gente trata o ser humano como o centro de tudo, tá? É por isso que escultura não é arquitetura, tá? Então, tem essa diferenciação, a gente colocar o centro do prédio, o ser humano. O que significa isso aqui? É que quando eu protejo o prédio da Amazônia, não deixo ele livre, a pessoa tá comendo aqui, degustando o peixe dela, o escabeche, qualquer coisa que a gente produz aqui na Amazônia, de comida, de culinária, ela tá protegida no prédio e ela se volta pra comida dela e não pra esse resto de Amazônia, que ela vai viver depois, entendeu? Então, é que nem na igreja, as igrejas são altas, que nem as igrejas góticas, pra deixar o ser humano pequeno, perto de Deus, né? Por isso que a luz vem sempre do Zenit lá, vem de cima, as janelas são muito altas pra dizer que vem algo do céu. E aqui também eu trouxe um pouco disso, né? Pra ele se ater à comida, sabe? Pra deixar ele aqui. Depois que ele terminou de apreciar aquilo, bateu papo com quem for com ele, né? Que não vai ter Wi-Fi, graças a Deus aí, né? Que é pra ele conversar com as pessoas, né? O turista, ou a turista, né? Ele sai daqui, ele vai visitar a Amazônia. Agora, ele também não deixa de estar todo permeado de Amazônia, né? Porque, assim, esse prédio, como é que ele surgiu? Tava em Belém, no Veiro Peso, tá? Não que ele surgiu lá, tá? Tem toda uma história aqui com a região. Inspiração, né? O Veiro Peso? Eu tava... Não... É porque eu sempre olho as coisas, né? Tem uma inspiração em Buenos Aires, um monte de coisa, assim. Mas eu tava andando lá, e aí, do nada, eu vi uma barraca que do lado daquelas lonas brancas, né? Uma barraca diferente que não era na lona branca, naquela cobertura que tem do lado do... Ali, no mercado de ferro, né? Aí tinha uma barra que era assim, que eram várias ripinhas, e tinha uma separação entre elas, e tinha plantas dentro. Aí, o que é diferente, né? E a própria barraca tava fechada. Nossa, que diferente. A pessoa vê que tem planta lá dentro, ela escolhe a planta, mas não tem ninguém vendendo, porque tá fechada, a barraqueira não tá lá. Então, é mais ou menos isso aqui. É como se a gente tivesse pegado o paneiro, o matapi, sabe que a gente pega... Sim. Como é que é aquilo lá? Não é caranguejo, não. Camarão. Camarão. Que o matapi também é todo aberto, o camarão entra lá, ele fica lá, né? E aqui é a mesma coisa, né? Como pegar a borboleta. A gente pega a borboleta, né? Ou aqui, o próprio paneiro emborca ele, e tem a mata ainda dentro, e dá pra ver fora, dá pra respirar, dá pra ver, entendeu? Tem mais ou menos isso aqui, tá? A gente tratou a questão de se ater à comida, mas também de ter a Amazônia envolvida nisso tudo. No caso, essa é uma cozinha, e essa cozinha, quem faz a parte da gastronomia é o próprio comunitário. O próprio Amazônia, não. E também não pode ter nada rebuscado, assim, que ele não faça na comunidade, entendeu? Por exemplo, um dia quando eu comecei a fazer o projeto aqui, eu imaginei que na cozinha, na verdade, uma cozinha industrial, nada mais é que uma pequena indústria, tá? A gente tem etapas, tem toda uma questão de ver de salada, carne vermelha, carne branca, né? Aí eu até tava comentando, né, com o organizador que eu tava ali dando no projeto, que a gente tinha as questões de salada, mas o Amazônia ainda não come salada, o Ribeirinho não come, ele não tem, ele não planta. Falei, é, a gente vai deixar lá, mas porque, né, talvez alguma pessoa tenha uma culinária diferente ali no turista, mas, assim, a comida do Amazônia ainda não é essa. Muito raro. Não é? É. Então, a gente, é ali, é justamente turismo de base comunitária pra não ter essa história de camarada vinha que tem um resort no meio, um atravessador, ele tá ali dentro da vivência, né? Eu gosto de dizer que é turismo de padaria, igual quando eu vou em Buenos Aires. Eu chego lá, eu saio do Aeroparque, ou qualquer cidade, eu saio num ônibus, eu gosto de, quando eu vou me hospedar, ficar em Airbnb, que tenha pessoa que seja da cidade, eu gosto de andar num ônibus, de sair pra comprar pão, de parar na cafeteria, porque eu acho que uma vez na vida que eu andei naquele ônibus de turista, assim, porque você não conhece a cidade de verdade, sabe? Então, em Buenos Aires eu nunca andei num ônibus de turista, e nunca fui em show de tango também. E tem tanta coisa lá em Buenos Aires, assim, pra você conhecer andando, de metrô, de ônibus, né? Sim, tu sabes bem agora, né? E essa parte aqui, essa parte, aqui tá o edifício, o prédio, né? É, a gente teve que, pra implantar, porque a própria comunidade que decidiu implantar ele nesse espaço, tá? Então, a gente, pra mitigar esse problema, né? Pra não deixar tanto o problema do desflorestamento, porque a gente tirou aí uma certa quantidade de metro quadrado de floresta, a gente usou isso na fachada, como eu expliquei ainda agora, tá? Tudo que sobrou a gente vai colocar na fachada pra proteger o prédio, e ele tem toda uma relação aqui que é o seguinte, lá embaixo dá pra ver, né? Por debaixo das árvores a gente vai bosquear, não vamos tirar árvore nenhuma, a gente vai só limpar, que é pra, por entre, é uma coisa que a gente percebeu na comunidade, tá? Quando você chega na comunidade, ela tem uma densa floresta entre a rodovia, entre essa via que conecta as casas e o rio, e aí certas janelas que tu vai olhando o rio Tapajós, então ele não fica totalmente descortinado, você vai tendo frestas de rio. Então é isso que eu queria potencializar, né? Que a gente tivesse frestas de rio debaixo das árvores, que não ficasse tão exposto o projeto, né? Porque é uma coisa até de ego, né? A gente pega o projeto e quer transformar ele em protagonista do lugar ali, na verdade não, ele tá aí dentro e não é pra aparecer, né? Esse é um grande problema, eu não gosto de prédio colorido, eu fiz uma vez, porque era uma escola, era a cor do colégio, mas são as cores naturais, sabe? Só se você tiver na sua marca aqui, tá? Agora, uma dúvida, Anísio, com relação ao repouso, ele vai repousar na própria casa dos ribeirinos, aí não é lugar de repouso, né? Sim, uma coisa que é interessante, em projeto de arquitetura a gente sempre muda, né? No início eles tinham, a gente tinha aqui o redário, tá? Que ele tinha a mesma... O rendário, né? Essa parte aqui. É, ele tem a mesma configuração, só que ele tem uma formação diferente aqui, né? O telhado, os materiais são iguais, mas ele tem uma forma de redar, né? Por conta da renda. E o que vai ser nesse telhado? Telhado de quê? É fibra ou cimento. É barato. Gésio, é o seguinte, isso aqui é uma obra pública. A gente vai dar uma obra pro camarada operar, pra comunidade operar. Eu jamais vou dar uma coisa que seja ruim dele fazer manutenção, que quebra ele e não tem nem como comprar depois. Eu acho que é a telha mais barata de comprar hoje. E também, ah, porque eu não uso palha. Porque a palha, com três anos, ela tá abrindo, entendeu? E não é barato também, né? Tem todo um trabalho, tem... A gente tem que ser sustentável. A sustentabilidade não tem que deixar também a obra bonita. Ah, a palha veio daqui da região, mas também tem uma questão que o prédio, se a gente for olhar, 40% do prédio é a construção. 60% é a operação em 30, 40 anos, entendeu? Então, tem toda uma questão. Isso aqui é uma máquina. Então, o turista vai pro rendário aí, se quiser descansar um pouquinho. Sim, nesse projeto inicial era, né? Só que, por questões de orçamento, o que aconteceu? As pessoas já têm o rendário nas casas. Então, é interessante porque vai ter a estrutura aqui que o turista vai ser atendido. Aqui é interessante porque, quando é na Flona, o turista vem de barco ou vem de carro, né? É diferente do Arapiões. Então, hoje, tem uma demanda reprimida lá na comunidade e aquelas comunidades todas da Flona, tem uma demanda hoje de pessoas que vão no final de semana comer. Já tem, enche de carro e tal. Então, hoje, eles têm o turista que só vai usar a cozinha, o restaurante, entendeu? Ele não fica repousando lá. Mas tem um turista que chega de barco, que vem de fora, né? Do exterior, inclusive. E ele vai ficar na casa das pessoas, que já existe essa infraestrutura hoje. O turismo comunitário, que chama, né? Isso, é. É TBC, Turismo de Base Comunitário. Falar-te em orçamento aí. Quanto é que custa um projeto desse para a comunidade? Para a comunidade, nada, né? É. Assim, eles vão ganhar o prédio. Eles vão ganhar... Geralmente, eles entregam com todo o aparato de cozinha, né? Eles entregam, inclusive, a parte de treinamento, tá? Para usar a cozinha. Então, a gente... E eu digo, para construir o projeto, ele recebe, né? Mas agora, para construir? Para construir, hoje, a gente tem um prédio de... Aqui, uns 300 e alguma coisa metros quadrados. E a gente, hoje, para você ter ideia, como é que a gente calcula hoje? Até como dica para o nosso telespectador aqui. Ou webespectador, né? Que a gente pega um índice que é chamado cube e multiplica pelo metro quadrado. Como é que faz isso aqui? Eu vou construir uma casa de baixo padrão, tá? Então, a minha casa tem 100 metros quadrados. Hoje, um cube de baixo padrão está mais ou menos uns 1.500. Vamos colocar 1.800 reais? Que é... Que não inclui fundação. Mas vamos incluir um pouco de fundação, dependendo do lugar que vai se construir. Então, quer dizer que se você construir uma casa de 100 metros quadrados, com um cube a 1.800, sua casa vai custar 1.800 reais, tá? Esse prédio, especificamente aqui, como ele vai ganhar madeira da própria flona, da própria cooperativa deles, vai custar menos de 1.000 reais o metro quadrado. Entendeu? Então, é um prédio barato, né? Que é sustentável, que está ali do lado. E é um valor de 1.000 reais o metro quadrado, com todos os impostos pagos, tá? Todos os trabalhadores vão receber FGTS, absolutamente tudo. É muito barato. É muito barato, se a gente olhar assim, né? Não é nada estratosférico. Tem mais algum slide aí, Bruno? Pra gente ver. Ah, esse aqui foi a entrega, né? Do prêmio, né? Onde que você recebeu o prêmio? Em São Paulo, na Vila Olímpia. É, foi um evento fechado. Quem é esse senhor aí, ao teu lado? Esse é o Renato Holstein, é o diretor-geral da Brasilite, da Brasilite não, da Sangoban, né? No Brasil. Ele que manda na Brasilite. O prêmio foi entregue de quanto aí? Foi dia 25 agora, de outubro. Outubro, é, outubro. Uma, duas semanas, né? Sim. Outro. É, tinha com todo mundo, né? Essa aqui, é. Isso aqui... São os premiados, né? É, é como se fosse o Oscar, tá? Tem categorias. Eu ganhei na categoria Projeto Comercial e Serviços, tá? Então, Prédios Comerciais e de Serviços, a gente ganhou essa categoria. Então, tem todo mundo aqui. O interessante dessa foto, o Gesso e todo mundo aqui, é que... É a primeira vez que um paraense ganha, tá? É na história do prêmio. São nove anos, nove edições. Nove edições e vinte anos. É desde 2004. Quase vinte anos, oito anos. Não é todo ano que tem... Eu acho que não. É que tá na nona edição, não tem. É porque teve anos que não teve, né? No começo devia ser uma coisa mais esporádica. Mas, e outra coisa interessante é que o... Aqui, esse arquiteto aqui, o... O Lohan, ele é belga, tá? Ele faz arquitetura em Manaus. E ele ganhou... A primeira vez um brasileiro ganhou o Prêmio Oscar Niemeyer. E ele foi receber em cerimônia na Bienal de Buenos Aires, que foi em setembro. E que esse projeto, o paneiro, o nosso paneiro aqui, foi finalista também. Foi finalista também. Concorrendo com quatrocentos projetos. E, assim, tava concorrendo junto com arquitetos muito famosos, assim, né? Não posso nem falar outras palavras aqui, né? Fodão, fodão, né? Foda a gente, porra. Entendeu? Norman Foster, apenas. É o arquiteto mais rico do mundo. E que é Sir, como tu bem me lembraste, que é Sir, né? Ele recebeu lá com a espada aqui da rainha, aqui nos ombros dele, da própria Elizabeth, né? E ele tem vários projetos no mundo. E a sede, inclusive, da Apple, aquela... Do Apple Park, né? Que parece um disco voador. É dele. O Steve Jobs mandou chamar ele. Pegou o avião dele, o particular, o jato dele. Desceu lá na Califórnia. Porque só podia ser ele pra construir... O Steve Jobs não gostava de ninguém. Só dele. Era uma conversa, assim, tete a tete. Do cara que inventou o iPhone, né? Que era chato com design. Só era ele. Chegou o nível... É o prédio mais caro do mundo hoje, né? De construção. Foram cinco bilhões de dólares. Um prêmio desse também te possibilita, vamos dizer assim, uma maior musculatura no teu network também, né? A tua relação com outros arquitetos, essa conversa, esse conhecimento com eles também, né? E, GES, é assim. É assim. Tem isso, né? Eu já recebi... Parabenizações internacionais, assim, já, né? De pessoas que sou amigo. Mas... Eu quero te dizer uma coisa, assim. Até agora eu não acredito que eu ganhei de fato algum. Porque, assim, eu me dediquei absurdamente a esse projeto. De uma forma, assim... Que eu sabia que eu ia levar alguma coisa um dia. Isso aqui é uma grande homenagem para os meus avós, né? Para o meu avô que nasceu em Belterra. Como é o nome dele? O meu avô é Nestor, o de Belterra. Nestor? Nestor Lima. É. E o meu outro avô que é o, assim... Que te deu o sobrenome Kinkor. O meu sobrenome que é o José Kinkor, né? Que é o José Kinkor, que é uma luz, assim, para a gente. Porque ele chegou de barco também. É uma história interessante. Ele chegou... Ele veio do Nordeste com 18 anos. É... De uma cidade chamada Alto Santo. Que é até do... Daquele... Que vai sempre no programa que era da Fátima. O Bessa, né? O... O bueta. O bueta. É. Ele é de lá, de Alto Santo. É. E tem agora a cantora Mari Fernandes, que é de Alto Santo também. E meu avô saiu de lá, na seca, né? Em 58. Quando ele chegou aqui na frente de Santarém, naquela época, os barcos ficavam fundeados, né? Acho que a cidade chegava até aqui na... Na Donça. É isso. Não passava daqui, né? Ele chegou aqui nessa região fundeado. Não tinha barco. E tinha alguém para atravessar. E ele não tinha dinheiro. E... O que aconteceu? Ele disse que tinha dinheiro para o camarada, né? Assim. E aí, quando chegou do outro lado, o camarada quis bater nele. Porque ele não tinha dinheiro. Mas era a alternativa que ele tinha. Mas era a única maneira. A gente sabe que, enfim... O que aconteceu? Claro, ele pagou o camarada. E com um ano depois, ele não conhecia absolutamente ninguém aqui. E com um ano depois, ele voltou em Alto Santo e trouxe toda a família. Assim, eu sou apaixonado pelo meu avô, pelos meus avós, pelos dois. O teu pai quem é? O Edenilson. O filho dele. É. É. Filho dele. É. E aí... O meu nome é o teu pai? Edenilson. O Edenilson. É, o jogador de bola. É. Que me deu o nome, inclusive, Diego. Por causa do Diego Maradona, acabei morando na Argentina, né? É. Aí, que ele chegou aqui, um ano depois, ele buscou todo mundo. E é engraçado, né? Porque a nossa família tem o meu tio, né? Que cuida. Tem uma empresa de navegação. E quando o vovô tinha que ir a Belém, ele nunca ia de avião. Ele sempre ia no rebocador, debaixo da carreta. E aí, hoje, a gente pensa assim, eu fico imaginando uma pessoa que não tinha absolutamente nada subir esse rio há 60 anos e ele conseguir construir o que construiu, né? Com respeito. Assim, só pra concluir minha parte dele aqui, mas um dia, acho que tem mais ou menos um mês, eu tive que ir de barco a Juruti. Na hora que eu tava dando o nome lá na lista de passageiros, o marinheiro falou, olha, que tu é pro Zé Quincó, né? Todo mundo pergunta, né? Fala, é neto dele. Aí, teu avô foi o camarada que mais tem história na cidade. É engraçado. Eu falei nos bastidores com ele e já tava me falando do avô dele. Na verdade, eu pensei que o avô dele fosse o pai dele, né? Nós vamos trazer, nós vamos trazer de novo o Anísio aqui pra falar do avô dele, tá? Tem uma história muito interessante quando se fala hoje que Santarém é a potência no agronegócio, né? Santarém desponta muito, precisa muito desse agronegócio pra sobreviver e hoje é uma, vamos dizer assim, uma capital do agronegócio aqui do Oeste do Pará. De alguma forma, isso tá relacionado à história do avô dele. Então, a gente vai trazer o Anísio novamente pra falar só do Zé Quincó, tá? Do seu Zé Quincó. Anísio, só pra finalizar o programa, eu queria me dizer, quem é que te inspira em termos de arquitetura no Brasil, por exemplo? Cara... Quem que tu acha que foi teu mestre, que, pô, essa pessoa teve uma influência pesadíssima na minha vida como arquiteto? Tá aqui, né? Inclusive, eu trouxe um livro que ele autografou, né? Bom, eu vou falar do menos, não que menos importante, mas do que menos, um degrauzinho abaixo, que foi o Sérgio Parada, né? Que é o camarada que fez o aeroporto, né? De Belém, de Brasília, né? Porque ele tá aposentado, aí a primeira vez que eu fui em Brasília, eu fui atrás dele lá, né? E o ônibus de São Paulo foi lá, com o escritório dele. E aí, ele assinou aqui, é uma dedicatória, né? Por isso, eu gosto de terminais, né? Assim, essa questão de fluxo, do sistema construtivo, acho que talvez isso influenciou muito. O outro aqui que tem é o Aurélio, né? O Aurélio Meira, em Belém, que é meu pai de profissão, né? Que na faculdade eu te ensino arquitetura, mas quem te ensina a ser arquiteto, quem me ensinou foi ele, né? O Aurélio... O Aurélio Meira. O Aurélio Meira. O pai dele é Augusto Meira, em Belém tem a estrada que liga Belém à Mosquera, o nome do pai dele, tá? E ele escreveu esse livro, ele era um apaixonado por Belém, né? E foi vereador em Belém e várias coisas. Eu acho que o irmão dele foi governador do Pará por nove meses, em certo momento. E o tataravô do Aurélio, né? É o barão de Santarém, aqui que tem a Ursolar, né? Sim. Aquele prédio bem importante ali na Praça do Pescador. E ele fez projetos importantes em Belém, como servidor do Estado, na época do Almir Gabriel. E ele fez o hangar, a Estação das Docas e várias coisas. E na última turma dele, da faculdade, eu fui aluno dele. Eu já era funcionário dele, só que ele não sabia. E aí ele viu que eu gostava de fazer as coisas, porque ele fez uma pergunta na faculdade lá e eu respondi, foi o único que respondeu. E aí ele mandou eu pra obra e depois chegou um certo momento que eu tive que pegar uma... Ele me deu de presente quando eu voltei da Argentina, né? Que eu tava sem trabalho. Ele me deu uma obra que eu aceitei na hora, mas quando eu fui ver o que era, tipo, era uma obra de 15 milhões de reais, né? Com 160 funcionários. Então é um grande presente que ele me deu. Ele me ensinou a ser arquiteto de verdade. Então, esse prêmio que eu ganhei aqui, por isso que eu... Não é meu, esse é dele, sabe? É da minha família. É do meu avô, que é empreendedor. Eu só tô aqui por causa dele, sabe? Da minha mãe, que passou por várias coisas também. E ajudou. Dos meus colegas de trabalho, de todo mundo. Assim, todo mundo. Quando eu falo, quando eu dão parabéns, eu falo que é nosso. É da nossa cidade, sabe? Você falou no início do programa, e eu achei interessante, porque isso aí é importante, como você falou. Um projeto desse que vencedor, ganhador desse prêmio, é um projeto que não se faz sozinho, né? Não. É uma oportunidade de você falar. Quem participou contigo nesse projeto? Tem um nome de todos aí. Tem. Acho que eu te passei, né? Mas eu posso falar o nome de todo mundo aqui. Sim, pode falar. A gente tem várias coisas, né? Um projeto de arquitetura é o seguinte. O arquiteto, ele é o... É como se fosse uma orquestra. O arquiteto é um maestro, tá? Ele que organiza tudo, a gente chama disso de compatibilização de projeto. E a gente tem várias disciplinas, tá? Várias interfaces, que vai desde elétrica, hidráulica, tudo aquilo que tem no prédio. Então, na parte de madeira foi o Mário, tá? O Mário Júnior. Nas fundações foi o Henrique Zin. Na parte elétrica foi elétrica, luminotécnica, o SPDA, que é para proteger dos raios, tá? Foi a Karen Oliveira. Na parte do hidrossanitário, porque ele tem toda uma questão sustentável, né? Que as bananeiras, que a gente chama círculo de bananeiras, tiram essa água que vem dos banheiros e da cozinha, tá? Interessante, né? Então, faz toda uma filtragem, né? Cada bananeira tira 200 litros de água nessa filtragem. Então, foi a Natália, Novaes. A parte de fundações Henrique Zin, né? E a Ceci? A Ceci foi a coautora, né? Minha grande amiga, enfim, que me recebeu em Santarém também. Com certeza. É uma arquiteta, como diz assim, estupidamente competente. E tem pedigree, né? O pai dela, o sobrenome dela já... Exatamente, conheço muito ela. Tem história, né? Sou fã, fã, fã. Com certeza, Ceci. Nossa, somos muito amigos. Estou devendo café para ela. Enfim. E a parte de imagens, assim, que também eu quero agradecer de coração aqui. O projeto pode ser perfeito, mas se você não tiver a parte de imagem, né? Da parte de comunicar, dessa narrativa visual, tá? Que é o David, o David Figueiredo, que é arquiteto e está formado há pouco tempo aqui. Mas é um monstro, tá? Nessa parte de imagens. Então, se tem, a gente ganhou um prêmio, foi por conta de todo mundo também, tá? E a parte de sinalização foi minha também. Eu fiz a parte da sinalização do projeto. Tá bom? Alísio, rapaz, muito obrigado. E desde já, eu já vou logo amarrar contigo um convite para a próxima vez, é que a gente falar sobre o seu avô. Eu sei que você está fazendo um trabalho de reconstituição da memória dele, do trabalho dele, desde a chegada dele aqui, até a plantação das primeiras sementes de grãos aqui, que tornou Santarém a sede do agronegócio no Oeste do Pará. Eu vou lhe convidar para a gente fazer, para você bater um papo, para revivar, né? Vamos dizer assim, fazer com que o público que hoje vive de Santarém do agronegócio, renda homenagens também ao seu avô. Muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Olha, eu só esqueci de uma pessoa, esqueci, na verdade. É o Newton, que é do orçamento, tá? Ele que organizou toda a parte de custos. Não é esquecendo. Mas eu quero te agradecer aqui de coração, que estou sempre abrindo espaço aqui para mim, desde o começo da minha carreira, falando de novo aqui. Isso é muito importante para o arquiteto, porque a gente faz um tipo de arquitetura que não é... É pouco convencional, inclusive, aqui no país, né? Que é fazer esse tipo de arquitetura. As pessoas enxergam o arquiteto muito como o de interiores, né? E no resto do mundo não é assim. Então, a gente está fazendo esse trabalho aqui de formiguinha, tá? Eu venho para falar do meu avô depois aqui. A gente é a continuação dos sonhos dele, tá? Quando eu me formei, ele falou que meu neto é doutor. Isso é muito emocionante. Ele que não sabia nem ler, nem escrever, né? Isso. E onde ele chegou. E tem toda uma família aqui. Nós somos arquitetos, médicos, psicólogos, publicitários. Tem empreendedores também. Enfim, emprega várias pessoas, as empresas da nossa família, né? Enfim, ele criou aí um legado muito grande. E eu quero te agradecer de coração. E eu venho com certeza aqui. Vem sim. Você, internauta, obrigado pela participação. Obrigado por a sua audiência. E até a próxima.